Olá pessoal, criançada, pais, família, tudo bem? Eu sou a professora Mirian Telles da Rede Municipal de Itapevi e hoje eu vou dar sequência no lição de casa para as crianças do primeiro ano. Eu trouxe aqui duas sugestões, uma de língua portuguesa e outra de matemática, bem legal, as duas utilizando a bolinha de gude. Eu vou começar pela atividade de língua portuguesa, tá? Nós trouxemos aqui hoje um poema. A gente trabalha sempre o poema para leitura e escrita porque o poema geralmente é um texto bom, um texto curto, um texto onde tem as rimas, a sonoridade dele é muito interessante para a criança aprender, tá? Então vocês se lembram, escreve o texto, eu escrevi aqui num papelão, escreve com letras grandes, ler para a criança em voz alta, em bom tom, tá? E hoje eu trouxe alguns objetos para ilustrar o poema, que é como a gente faz na escola, para chamar a atenção das crianças. Vocês podem fazer em casa também, tá? Vamos começar? O poema de hoje é Bola de Gude. O autor é Ricardo Azevedo. Então você vai ler para a criança. Bola de Gude. A maior bola do mundo é de fogo e se chama sol. A bola mais conhecida é a bola de futebol. Certa bola colorida, jogar bem, eu nunca pude. É de vidro, é sabandida e se chama Bola de Gude. Tá? Terminando de fazer a leitura para a criança, nós temos duas atividades. Uma das atividades é para você encontrar a palavra colorida aqui e sol. Encontrou a palavra? Você vai na sua caixinha, lembra? A caixinha de letras móveis. E eu já deixei separadas aqui as minhas. Você vai achar a palavra colorida e colocar as letrinhas. Eu fiz assim, mas você pode colocar na mesa, como eu fiz aqui. É que na escola a gente gosta de colocar assim, já numa folha de sulfite ou no caderno. Aí a criança vai colocar sempre começando pela primeira letra, tá? Se ela começar por aqui, você fala, espera um pouquinho. Vamos ver quais são as primeiras letras. Então, depois que ela já terminou colorida, você pode ir no sol. Sol, as letrinhas do sol. Pronto, você formou a palavra. Você pode explorar outras palavras do texto, né? Do poema. Já que você tem a caixinha, você vai junto com a criança. Que palavra você quer agora? Ela pode buscar a palavra e vocês juntas vão buscar as letrinhas. E para finalizar, a gente pede duas rimas. Ou mais, né? Tem mais rimas aqui. Eu encontrei duas que eu achei bem legal. O sol que rima com futebol. Olha que legal a terminação dos dois. Isso é interessante você explorar com a criança, tá? E aí eu achei outra que eu fiz de um outro formato que eu já tinha feito com vocês. Que é assim, né? Olha, as folhinhas grudadas. A palavra pude e gude. Que é a palavra lá, pude e gude. Eu coloquei aqui. E é bem interessante porque a criança vai descobrir, ó. Ela vê que os dois terminam com um d. Com a mesma... tem a mesma terminação. Tá bom? Então, por hoje foi essa atividade. Agora eu vou para a atividade matemática, que também é com a bolinha de gude. Tá bom? Então, vamos para a atividade matemática. Eu trouxe para vocês hoje uma atividade que é uma situação problema com várias possibilidades de soma. Presta atenção nesse carinha aqui, ó. Ele é o Vinícius. E ele gosta muito de bolinha de gude. Ele tem uma caixinha com dez bolinhas de gude. Todo dia ele brinca com essas dez bolinhas de gude. Só que na hora de guardar essas bolinhas, o Vinícius gosta de guardar de maneiras diferentes. Ele tem uma divisória, ele guarda algumas de um lado, outras de outro. Hoje o Vinícius guardou quatro bolinhas desse lado. E desse lado o Vinícius guardou seis bolinhas. Tá? A gente sabe que ele tem dez bolinhas. Então, vamos deixar aqui igual a dez. Aqui o mais para a gente saber. Desse lado quantas? Quatro. Então, vamos pegar o número quatro. Você vai fazer junto com a criança. Número quatro. Quatro bolinhas mais... Quantas tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mais seis bolinhas. Onde está o número seis? Seis. Olha que legal. Quatro mais seis igual a dez. Que é o número de bolinhas que ele tem. Agora, vamos mudar a forma de guardar? Pode mudar, Vinícius? Sim. Então, vamos fazer assim agora. Vamos guardar duas deste lado da caixinha e oito deste lado da caixinha. Vamos ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, vamos alterar a possibilidade de soma? Vamos lá, Vinícius? Você agora não vai usar mais esses números. Você vai contar aqui um, dois, número dois, desse lado. E agora, Vinícius, agora vamos descobrir deste outro lado quantas tem e o número correspondente. Vamos lá, Vinícius? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Aqui está. Dois mais oito, dez. Que é o número de bolinhas que ele tem. Se você não tem as bolinhas em casa, para você brincar com o teu filho, ó, tem a sugestão das tampinhas, que é bem legal também. Dez tampinhas. Elas podem ser de cores diferentes, não importa. O que importa é a quantidade. Você vai pegar dez tampinhas. Ou, também, tem outra possibilidade, olha que legal, as bolinhas de papel. Você, tendo as dez bolinhas, você vai fazer várias operações matemáticas com esses números e com essa quantidade. Ó, você pode fazer em casa, com canetinha, com lápis ou no papelão, os números e se divertir aprendendo matemática. Não se esqueçam de fazer o registro no caderno, da atividade de língua portuguesa, matemática, sempre treinar os números, treinar somas, tá? Registrar aqui para a gente. E até o próximo vídeo. Gente, se vocês estão fazendo as atividades, filma, fotografa e manda para a sua professora, tá? Compartilha com os amigos, pede para eles entrarem lá no link da prefeitura, que tem várias sugestões para várias idades. Não se esqueça da higiene, lavar bem as mãos, se cuidar, tá bom? Obrigada, pessoal, e até a próxima.